E eu posso dizer que a GEDOR foi uma divisão de águas na minha vida, porque até então eu trabalhava como funcionário de uma empresa. E conhecer a GEDOR foi maravilhoso, porque a maneira com que o Joel, com que toda a equipe me acolheu, é fantástico, não tem nem explicação, é uma coisa maravilhosa. No decorrer de todos esses anos que eu trabalho com a GEDOR, eu tive a oportunidade de participar dos eventos da GEDOR. Eu acredito que não perdi nenhum até hoje nesses longos anos. E eu tive a oportunidade de estar em Belo Horizonte, também estive em Florianópolis, no evento da GEDOR. Enfim, onde tinha os eventos, eu acompanhava e não deixava de participar em nenhum deles. Família. A GEDOR é uma grande família. Bom, essa convenção a gente ganha muito, porque aqui nós temos a real noção de como é feito todo o trabalho. A gente veio buscar conhecimento e essa integração, até mesmo aos colegas revendedores, a troca de experiência, só tem a somar. E nós conhecemos a GEDOR porque precisávamos de um software para a nossa empresa. Então, conhecendo a qualidade do software, nós tivemos a ideia de então passar a ser revendedores GEDOR. E na nossa região ainda o sistema não era conhecido, fizemos um trabalho muito grande de apresentação do software. E desde então estamos muito felizes. Então, podemos levar agora muito mais o nome GEDOR para a nossa cidade e região, com a certeza de que todos que estão aqui se envolvem e trabalham de coração. A GEDOR, baseado nessa ideia de família, a gente sempre se sentiu muito à vontade de poder ligar, conversar com o pessoal de suporte. Nossa parceria com a GEDOR é muito sólida e de muito carinho. As meninas sempre nos tratam muito bem. E participando da convenção, então a gente só estreitou laços e soube que agora somos sim, fazemos muito mais ainda parte da família GEDOR. Com as palestras emocionantes, assim, choramos muito e muitas vezes nos vemos, né, passando por muitas coisas que nas palestras são citadas. E é isso que a gente veio buscar. Estreitamento de laços vai sair daqui com muito mais, com família, com amigos, com conhecimento, com coração bem aquecido para levar o nome GEDOR muito mais pela nossa cidade e região. Hoje a parceria começou com, a princípio, a Deise, era um tipo de mercado que a gente não queria pegar, mas de tanta Deise, ligar. Geraldo, vamos testar o produto, vamos pegar. A princípio era um mercado que a gente não atingia, que era bares e restaurantes, com a comanda, com o produto que a gente precisava na região. E resolvemos fazer o teste com o produto e gostamos do produto. O produto teve boa salitação no mercado. A simpatia da Deise, a simpatia da GEDOR, o atendimento da GEDOR acabou nos cativando junto com a qualidade do produto. A responsabilidade da GEDOR nos atender, o compromisso da GEDOR, a seriedade da GEDOR fez com que isso expandisse. Então, contratei pessoas para colocar especificamente no produto da GEDOR. Conta com pouca experiência da gente, o suporte final do cliente é a gente que faz. Surgiu alguma dúvida hoje, praticamente, passar para o desenvolvimento, ligar para a GEDOR. A gente tem esse feedback da GEDOR, que dá esse feedback para a gente. E isso foi uma das coisas que firmou essa parceria, porque sempre nós solicitamos a GEDOR, nós fomos bem atendidos. Atendidos com educação, com dedicação, com simpatia, né? Então, isso acabou dando certo. É a vinda que reforçou essa ideia que a gente já tinha da GEDOR. Eu já estou há oito anos trabalhando com a GEDOR. No início, eu resisti a trabalhar com a GEDOR, porque eu não tive uma experiência muito positiva com uma outra empresa. Aos poucos, eu fui entendendo o jeito de ser GEDOR. Aos poucos, a gente foi colocando o software da GEDOR para os nossos clientes e entendendo o que é ser GEDOR. Eu acredito que hoje foi uma das melhores opções que eu fiz para a nossa empresa. Nossa empresa hoje representa a GEDOR. O jeito de ser GEDOR nos cativou. Uma empresa séria, com credibilidade, uma empresa atuante e, acima de tudo, uma empresa que acredita no parceiro. Uma empresa responsável com o seu parceiro. Essa convenção, ela trouxe algo importante para mim em relação a GEDOR. Trouxe algo que talvez as relações humanas que tinham sido perdidas e que talvez eu perdi também na minha empresa. E hoje isso aqui foi resgatado. Essa convenção trouxe algo tão positivo que eu posso falar que é ser família GEDOR. A família GEDOR hoje, ela se abraça. E eu estou muito feliz, muito gratificado por estar aqui e participar desse momento. E dizer que hoje eu faço parte, sim, da família GEDOR e represento com certeza um dos melhores softwares do Brasil. Legenda Adriana Zanotto